Oi meninas! E hoje eu tenho uma receitinha muito gostosa e bem facinha pra ensinar pra vocês. Vamos fazer bolo pudim. Olha só que delícia! Melhor do que um bolo só com bolo pudim. E na minha receitinha de hoje nós vamos precisar de dois ovinhos, uma xícara de açúcar que eu já deixei aqui ó. E vamos precisar também de uma xícara de chocolate em pó e vamos precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colherinha de fermento e duas colheres de manteiga. Essa daqui é pra massa do bolo, tá? Então vamos fazendo por partes pra gente não errar. E aqui vocês estão vendo o copinho do liquidificador. Por quê? Essa receita a gente bate no liquidificador, então olha só que rápido e fácil. Então vamos fazer o seguinte, pegar todos os ingredientes e colocar bem aqui no liquidificador. Então coloquei a farinha e vou colocar também aqui o nosso chocolate, açúcar. Vamos acrescentar também os dois ovinhos, bem assim. Batemos aqui um ovinho e dois ovinhos. E agora é hora de acrescentar duas colherinhas de manteiguinha. Então a gente pega aqui e uma e duas. Prontinho. Agora só falta o nosso fermento. Deixa eu só tapar aqui minha manteiguinha. Prontinho. A hora do fermento. E o fermento é uma colherinha pequenininha, tá bom? E agora a gente já acrescenta o nosso fermento. Prontinho. Agora vamos colocar pra bater. Depois que bateu bem, já desliguei aqui o liquidificador. Nós vamos passar essa massa para a forma de pudim. Ou forminha de bolo redonda também, dessas aqui, ó. E pra quem gosta de calda de açúcar caramelizada, já pode cristalizar açúcar aqui na própria forma. Então é só colocar açúcar, colocar no forno e deixar açúcar derreter. Eu vou colocar minha calda por último, tá bom? Eu já vou deixar a nossa massa do bolo aqui, porque nós vamos usar o liquidificador pra poder fazer o nosso pudim também aqui no liquidificador. Mas primeiro eu já vou aproveitar e deixar aqui, que aí fica bem mais fácil, ó. Ficou bem cremosa. A gente coloca aqui, tudinho certinho. Bem assim. E vamos dar aquela batidinha pra poder ficar certinho. Então, a massa do bolo vai ficar aqui esperando o pudim de leite condensado chegar. E para o pudim, nós vamos precisar de dois ovinhos. E já vamos colocando os ingredientes bem aqui no liquidificador, que eu já lavei. Vamos precisar de uma lata de leite condensado. Então já coloquei aqui na xícara. E a mesma medida da lata de leite condensado, se vocês não quiserem medir na lata, vocês podem medir em alguma xícara, alguma vasilinha, tá? Pra despejar o conteúdo. Nós vamos colocar o leite. O leite tem que ficar dois dedinhos a menos do que a lata de leite condensado, tá? O conteúdo. E a gente pode medir assim, ó. Tá vendo? Vocês já vão ver a marquinha certinha. Então aqui, colocamos o leite. E são só esses ingredientes, tá bom? Agora a gente vai colocar tudinho pra bater. A gente liga agora. Vem aqui no um e no dois. E vamos deixar bater. Daí, depois que bateu bem, vamos desligar. Pegar a nossa forminha onde está o bolo. Deixa eu até tirar aqui. E agora vem a dica especial. Nós não vamos colocar tudinho de uma vez esse conteúdo do nosso pudim. Nós vamos colocando aos poucos, tá bom? Pra que dê tudo certinho. Então a gente vai colocando assim, com paciência. Com a colherinha. E o segredo é este. Para que o bolo dê certinho. Aqui a gente coloca por cima. O pudim deu super certinho. Porque ele tá, ó. Cheio de bolinhas. Hum. Cheio de espuminhas, né? Aí depois. Quando estiver pronto. A gente corta e assim vai ter as bolinhas. E eu gosto muito. Então a gente coloca tudinho. Falta mais um pouquinho aqui. Ó. Pudim de leite condensado. Tudo de bom. E lembrando que este bolinho vai ser assado em banho-maria. Vocês já sabem o que é, né? Vou até pegar a minha frigideira favorita. Pra que nós possamos já assar. Então vamos preparar a nossa forminha. Bem aqui. Para ser assado. Então eu usei a minha frigideira bem grandona. Porque como eu disse pra vocês. Eu não tenho um tabuleiro tão grande pra poder assar. Mas pode ser, né? Qualquer coisa que possa ser. É um pouco maior do que a forma, né? Pra poder colocar a aguinha. Bem assim. Por baixo, né? É assim que se assa em banho-maria. Colocando em um recipiente com água. E é muito bom que também já tem esse cabinho. Então na hora de tirar. Só pegar um paninho e a gente não queima. Então vamos levar para o forno. E aqui no forno. O nosso bolo pudim vai ficar assando por 40 minutinhos, tá? O forno a 180 graus. Enquanto o nosso bolinho tá lá no forno assando. Eu vou fazer um suquinho de morango bem gostoso. Vou usar polpa de morango. Que eu já deixei descongelando. Eu acho muito mais fácil. Já que a gente só vai misturar. Não vamos precisar bater no decodificador. Porque meu decodificador trabalhou muito hoje. Então já coloquei aqui uma colherinha de açúcar. A gente dá aquela misturadinha. Para dissolver. A açúcar bem. Daí vou pegar a polpa. Que eu disse para vocês. Que eu deixei descongelando. Fica muito mais fácil. Ainda fica com alguns pedacinhos de morango. Mas daí aqui ó. Só misturar. E já já teremos um suquinho de morango bem gostoso. E o nosso suquinho de morango já ficou pronto. Já peguei um copinho. Para a gente já poder servir. Daqui a pouquinho. O nosso bolinho vai ficar prontinho. Daí meninas. Ele precisa esfriar. Eu vou deixar ele na geladeira. Para ficar bem gostoso. E só depois a gente pode desenformar. Falta um pouquinho. Para poder tirar ele lá do forno. Já já eu vou lá. Enquanto isso as meninas vão bebendo um suquinho. Para poder se hidratarem bem. Suquinho de morango é muito gostoso. E o nosso bolinho já assou. E agora eu vou tirar ele daqui. E vou levar para a geladeira. Então o nosso bolinho vai ficar aqui na geladeira. Ele já está mais morninho. Porque eu desliguei o forno. E deixei ele esfriando um pouquinho lá dentro. Tá? É muito bom a gente deixar esfriando um pouquinho. Antes de ir para a geladeira. Não nada de levar tão quente assim. Então se vocês não quiserem um bolinho gelado. É só deixar esfriando em cima da pia mesmo. Daí vocês comem depois que ele esfriar. Só pode desenformar depois que o bolo esfriar. Eu gosto dele geladinho. Então vou deixar aqui por meia horinha na geladeira. E prontinho meninas. Já se passaram as meia horinhas. Agora já deu para ver que ele se soltou um pouquinho mais da forma. E agora que ele está mais geladinho. A gente pode desenformar. Eu estou usando esse pratinho aqui que já estava debaixo dele. Então a gente dá aquela batidinha. E torce para dar certinho. Vamos ver? Uou! Olha só que delícia. Daí agora nós vamos colocar a calda que eu falei para vocês. Vocês também podem fazer a calda de açúcar caramelizado. Eu tenho aqui essa calda de doce de leite muito gostosa. E eu vou colocar ela por cima. Então ó. Essa é uma calda diferente. Para ficar bem gostoso. Ela é mais líquidazinha assim. Não é tão caramelada. Mas fica uma delícia também. Então já está mais do que prontinho. Hora de partir um pedaço. E agora sim é a hora mais esperada de todos. Vamos cortar um pedacinho desse bolo pudim. Então juntamos duas coisas maravilhosas. Que é o pudim de leite condensado. E o bolo de chocolate. Olha só. Ainda tem calda especial. Que vai super transbordar por aqui. Porque eu coloquei um tantão. Deixa eu deixar o pratinho aqui. Para terminar de partir. Bem aqui. Já ficou cremoso. Já está dando para ver. Vou pegar aqui com cuidadinho. Olha só. Hum! Que delícia. Olha como o pudim ficou bem gostoso meninas. Vou pegar um pouquinho da minha calda extra aqui. Para colocar por cima. Porque calda nunca é demais. Eu adoro. E essa daqui não é muito doce. O que deixa esse bolo mais gostoso ainda. Então agora é hora de comer. E não vamos perder mais tempo. Que delícia. Hum! Esse suquinho está muito gostoso. Mas agora eu quero provar mesmo. É esse bolinho pudim aí. Está com uma carinha muito gostosa. Olha só filha. Que tal? Hum! Que cheirinho mais gostoso. Então deixa eu tirar aqui o seu copinho. E agora vamos cortar o pedacinho para você. Olha que delícia. Vamos ver a cremosidade. Hum! Nami! Hum! Essa ideia de bolo com pudim é muito boa. Não é filha? É ótimo. Nami! Hum! Mamãe! Esse foi o melhor que eu já comi na minha vida. Que delícia! Bolozinho com pudim. É filha e mamãe vai pegar mais um pedacinho aqui para você. Quero mais! Quero mais! Só um minutinho. Pera aí que eu estou cortando bem aqui um pedacinho. E agora temos aqui pudimzinho bem gostoso. Hum! Mas mamãe a mistura do bolo e do pudim junto é muito gostosa. Hum! Que delícia! Filha, vamos tomar um pouquinho de suquinho? Aham! Hum! Esse suquinho também está muito gostoso. Será que eu posso comer mais um pedacinho? Claro que sim filha! Com bastante calda. Hum! Essa calda é muito gostosa. E acabou! Comemos todinho. Já? Sim! Mas tão rapidinho! Aham! Ah não! Bom meninas, o vídeo já acabou, mas é divertido ou não. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e também deixe o seu gostei. Tchau! Amanhã a gente vê aqui para poder comer e brincar de montão. Manda um beijinho de coração. Tchau, tchau! Tchau!